Acho que sempre tive esse... No início, obviamente, quando era mais pequena, que adorava ver televisão, não é? Era aquela coisa do vir da escola e ter o prazer de ver televisão. Ainda me lembro dos primeiros programas da TVI, quando a TVI veio, e que eu adorava ver... Eu acho que até se... É quase como se eu associasse aqueles programas infantis que vi há uns anos ao cheiro da casa dos meus avós. Rogério, eu lembro de ver isto com este odor. Portanto, é uma coisa muito até emocional. E sentir uma sensação de conforto muito grande daquele momento. Há uns anos para cá, literalmente, eu vejo televisão ou telejornal, portanto, seja a hora de almoço, seja ao jantar, essencialmente ao jantar. Se calhar ao fim de semana, se estiver a passar algum filme, se estivermos todos em família, se o filme for interessante, se calhar também ficamos a ver. Ou seja, não existe aquele culto da ausência da televisão. A televisão muitas vezes está lá presente, nem sempre podemos estar a prestar atenção. E confesso que, se eu estiver numa parte da minha casa, provavelmente, eu já estou a ver Netflix ou HBO, mas se eu estiver numa outra parte da casa, como não tenho esses serviços, eu vou muito para aqueles programas mais do Odisseia ou outro tipo de canais. E gosto imenso. E fico a pensar, caramba, este tipo de coisas não passa na televisão, pronto, nos nossos canais tradicionais com a intensidade que deveria acontecer. E fico com pena, porque acho que há conteúdos muito bons e nós precisamos dessas visões todas super diferentes, não é? Ou seja, também estás só a ver Netflix, também tenho medo do género, estou só a ser moldada por uma perspectiva americana, também não quero. Então é engraçado termos esses pontos de vista. Notei muito isso nas aulas, quando estava com os meus alunos, não é? Eles são, o quê? Pai, 10 anos, 10, 12 anos mais novos do que eu. E as minhas aulas começavam sempre, pronto, havia sempre determinadas temáticas. E eu tentava iniciar essa temática sempre com uma abordagem do agora. Então eu dizia assim, o que é que aconteceu esta semana, que vocês viram na televisão, ou que viram no telejornal, que vai impactar, por exemplo, as vendas? Coisas assim, desse género. E eles ficavam assim a olhar para mim. Ô professora, nós não vemos televisão. Eu disse, é pá, pronto, e o que é que vocês viram a circular no Instagram, que acham que pode? Então era muito engraçado que eu disse, uma regra para estar nas minhas aulas é, vocês todas as semanas têm que saber o que é que está a acontecer no mundo. É impossível fazer comunicação, é impossível fazermos marketing sem estarmos atentos ao mundo. Portanto, regra número um, saber o que é que se passa no mundo. E depois, vocês vão começar a entender melhor as matérias. Então eu fazia muita essa ligação com o agora, para depois não lhes estar só a dar teoria, sem eles entenderem como é que aquilo na prática impacta o consumo, impacta a comunicação. Então foi, achei que até estávamos, foi muito interessante porque aconteceu este ano essa formação e estava a coincidir a pandemia. Ou seja, estávamos todos a receber a informação ao mesmo tempo. Os telejornais, as revistas impressas, as redes sociais, portanto, muitos dos temas que eu acabei por trazer para as aulas, como eu fazia sempre com uma ligação com o agora, eles sentiram na pele o que é que é estar atento ao mundo e de que forma é que aquilo impacta o nosso dia-a-dia. E eu perguntava-lhes, o que é que mudou de uma semana para a outra? Ah, agora estamos em casa. E coisas que estão a alterar. Ah, eu estou a ir, eu estou a ir mais vezes ao supermercado, porque os meus avós não podem. E disse, estão a ver como de repente nós estamos a consumir de uma forma diferente, a ter atitudes diferentes. Então eram coisas desse género, do o que é que vocês têm medo? Então era muito giro essa ligação, sempre com o agora, não é? Com essa conexão. Eu reparei que muitos deles subscreviam jornais digitais, por exemplo. Era uma coisa que tinha um interesse. Mas provavelmente a maior parte da informação que recebem é pelas redes sociais. Portanto, assusta um bocadinho, porque se nós formos impactados pelo algoritmo, se eles tiverem tendência a fazer pesquisas numa determinada coisa, eles vão ser completamente enviesados para essa perspectiva. E isso assusta um bocadinho. Portanto, por isso é que eu lhes digo que quando eles estiverem a tomar uma determinada decisão, é importante terem diferentes pontos de vista, de diferentes meios, para conseguirem tirar uma relação com mais substância e conseguirem ter um ponto de vista crítico. Quando eu comecei a perceber que eles não se... Portanto, de alguma forma, não iriam buscar informação a esses meios mais convencionais, eu insistia para que eles fossem buscar informação a outros sítios que não fossem apenas as redes sociais. Agora, o que é que eu acho que pode acontecer? Acho que da mesma forma, e isso foi bastante interessante, da mesma forma que parecia que às vezes tinha alguns alunos... Atenção, uma turma não pode ser uma amostra, não é? Mas percebi que a grande diferença estava aí, quando eu fazia algumas perguntas eles não conseguiam quase acompanhar a conversa, não é? Mas da mesma forma que alguns pareciam estar assim meio desalienados do mundo, já outros eram muito críticos. E quando estavam mesmo interessados na matemática, pesquisavam afincadamente sobre aquilo para conseguir defender o seu ponto de vista. Isso também é interessante. Portanto, acho também que esta geração em particular é uma geração mais realista. Ou seja, enquanto que a minha, que somos millennial, ainda vivemos naquela coisa do vou-me despedir, e eu tirei um curso superior e eu tenho direito a um emprego. E há assim umas coisas que às vezes se vai ouvindo. Esta não. Eles são muito mais receosos, muito mais conscientes em algumas coisas, porque vêm os irmãos, se calhar vêm os pais a passar por algumas situações difíceis. E então também noto que existe às vezes um ponto de vista mais crítico que eu pensei, caramba, na altura dele, se calhar eu não conseguia ter essa visão tão realista. Se calhar ainda estava na fase do sonho, não é? É o último ano também, não é? De faculdade. Portanto, ainda estamos naquela fase do Ah, eu vou fazer isto, vai acontecer. E eles não. Eles já estão mais... Eu tenho que sair daqui, tenho que arranjar um emprego. E eu tenho que ir trabalhar para uma fábrica. E eu tenho muito concretos no que iriam fazer. Por isso eu também não sei se efetivamente sou impactados por esta questão. Percebi muitos que viam muito Netflix. Portanto, também comecei a fazer-lhes algumas perguntas relacionadas com a Netflix porque percebi que era um canal que provavelmente nos iria dar informação. Agora, mais uma vez, vai ser um canal também enviesado porque vamos ter uma perspetiva e uma curadoria impactada por um algoritmo. Mas pronto, sempre conseguem alargar um bocadinho o leque. Eu não sei se tenho conhecimento suficiente para conseguir dar uma opinião crítica em relação a isso. Agora, como consumidora, aquilo que eu sinto é que está até... Por exemplo, canais que eu valorizava muito pelo tipo de conteúdo que trazem, sinto que estão muito mais sensacionalistas. Ou seja, quase como se fosse aquela coisa do clickbait, não é? Querem uma coisa rápida, por isso tenho que me impactar com uma coisa super sensacionalista. Às vezes eu até digo assim, ah, eu devo me ter enganado no canal, tipo, não devo estar no canal certo. Agora, acredito que sim, mas é engraçado que, por exemplo, houve alturas que a sensação que eu tinha era, caramba, a televisão está podre, tipo, tem coisas que não lembra o diabo. Mas depois tenho a sorte de... Por exemplo, adoro ver a RTP2. A RTP2 passa coisas, passa desde séries a documentários, a novos programas, que eu digo assim, porquê que isto não está a passar no canal normal? E o que é que eu vejo muitas vezes? Eu acho que isso é um problema que está muito relacionado com a sustentabilidade, que é um tema que eu gosto de falar, que é, às vezes as pessoas que podem trazer um conteúdo mais relevante, na minha perspectiva, para o mercado, vão ser tão disruptivos que vão criar algum distanciamento. E esse é o problema. Ou seja, nós não temos que ser todos mainstream, mas podemos trazer um ponto de vista para a televisão mais diferenciador, que não tem que ser uma coisa radical, não tem que ser uma coisa disruptiva, porque isso é que vai fazer com que afaste-se. Havia um programa que eu adorava, que é o Armário, por exemplo, da Joana Barros, eu adoro a Joana, adoro as abordagens da Joana, para mim um dos programas mais interessantes desenvolvidos nos últimos tempos, mesmo com o conteúdo que eu digo assim, eu aprendi com isto, está-me a acrescentar valores, eu estou viciada nisto, eu quero saber mais, eu estou mortinha que venha ao próximo programa. Esta sensação que nós tínhamos há uns anos, e muitas vezes até pela ausência de outro tipo de formatos, e hoje em dia há tanta coisa, senti que realmente ela trouxe um conteúdo muito relevante, mas eu pensei, porquê é que isto não passa na RTP1, por exemplo? Porque ela é demasiado forita, e aquele ponto de vista dela, tão fora, vai fazer com que, se calhar pessoas, como a minha mãe, vou dizer assim, epá, porquê é que ela está vestida assim, ou porquê é que ela, e de repente, se tu fostes ver o conteúdo, o conteúdo, de certeza, que iria encher a alma de muitos, de muitos comuns dos mortais, só que, a forma como é feito, vai criar esse distanciamento. E isso é um problema, é a mesma coisa com a sustentabilidade. Há pessoas que sabem muito, mas abordam o tema, de uma forma tão complexa, tão distante, que tu diz assim, ei, aquilo é muito difícil, e chegar lá é um 31. Não é. É a forma como nós vamos abordar. E eu acho que esse ponto de equilíbrio é que não está criado. O que é que isto quer dizer? Resumindo, acho que a televisão perdeu qualidade, acho que está a retomar para alguns pontos de vista, eu sou suspeita, mas, por exemplo, eu gosto muito de ver a RTP e a SIC. A SIC nos últimos tempos, eu digo assim, caramba, finalmente, eu estou a ver uma televisão a retomar com temáticas que são os temas do agora, são os temas que as pessoas querem discutir. É muito engraçado que tenho visto coisas muito engraçadas do género. Meninas, vejam o programa que deu na SIC, puxei para trás. Ou seja, estamos no WhatsApp, no Instagram, a convidar as pessoas a voltar à televisão porque deu coisas que eu não consigo encontrar noutro sítio ou noutros pontos de vista. E isso é bom, que é isso que nós precisamos desses diferentes pontos de vista para nos trazer valor e para nos acrescentar valor. Agora, a forma, o formato que vamos usar tem que ser um formato acessível, porque está-se a falar de uma televisão e a televisão é para massas, portanto, tem que ser uma forma fácil de conectar para as pessoas. Não tem que ser à moda antiga, como se fazia, tem que ser com novos formatos, por isso, aquilo que eu acho é que há tantas pessoas que podiam realmente trazer uma mais-valia até para a televisão, mas acho que se for radical demais vai ser difícil. Vai ser difícil essa conexão novamente, não é? Da mesma forma que fazemos uma crítica, e ainda agora estamos a falar sobre, como é que tu vês os teus alunos, se tiverem interesse por uma determinada temática, provavelmente o algoritmo vai impactá-los para só abordarem ou aprofundarem essa temática e muitas vezes se calhar de uma perspectiva enviesada, ok? A questão é, se a televisão também só se singir a telenovelas, aqueles programas que dão ao domingo à tarde e a notícias sancionalistas, estão exatamente a fazer isso, a moldar o nosso pensamento, porque a linha editorial da televisão está singida a três perspetivas do mundo, não é? Provavelmente vai ser futebol, o telejornal só com desgraças, covid e coisas do género e pouco mais, portanto, a televisão na verdade começou a enfraquecer quando deixou de disponibilizar um leque mais alargado de informação. Por isso é que nós procuramos alternativas. Quando eu vejo, por exemplo, um Rui Unas a fazer um programa e a fazer entrevistas, a pessoas que tu, se calhar, até nem diz assim, pá, esta pessoa nem é nada interessante, mas depois começas a ouvir assim, olha, nunca tinha pensado nesta perspectiva, ou quando tu vês uma pessoa que até é partida da televisão, até gostava de levar este tipo de formatos para a televisão, a televisão não permite e ele tem que encontrar o seu próprio caminho, já diz muito de qual é a visão da televisão, não é? E se calhar um programa como o Rui Unas teria imenso sucesso na televisão, não sei, estou aqui a... atirei para o ar. E o que nós precisamos muitas vezes é disto, precisamos de... Infelizmente a televisão começou... No outro dia, já não sei quem é que me disse que um dos programas de televisão que temos tinha sete novelas por dia. Eu disse, sete? Sim, sete novelas. Sempre acaba uma, começa a outra, depois acho que há não sei o quê. Eu disse, sete? Sim, sete novelas. Eu disse assim, claro. Hoje em dia, eu já percebi que o formato de novela, como é um formato que as pessoas acolhem com bastante facilidade, não é? Porque é um storytelling contínuo e conectam-se com isso, eles trazem temáticas que são importantes para a sociedade e tentam abordá-las na novela. Eu já... Eu não sigo nenhuma, mas já percebi que gostam de falar sobre, sei lá, por exemplo, homossexualidade, ou se calhar falar de violência doméstica, coisas que fazem parte da nossa sociedade, que não são discutidas de uma forma fácil e que de alguma forma eles tentam incorporar isso na novela, digo eu. É o que eu estou a entender que se calhar é ligeiramente diferente daquilo que se fazia há uns anos. No entanto, não chega, não chega. Primeiro existe uma ausência total de outro tipo de coisas, nomeadamente filmes, o que também é estranho, muito estranho. E sinto que essa falta de diversidade está-nos a manipular, não é? Eu fico a pensar, eu tenho a possibilidade de ver coisas na internet, ver na Netflix, noutros sítios e na televisão. Ainda vou ler jornais e se for preciso, ainda subscrevo outros. Portanto, é muito abrangente a forma como eu estou a ter uma perceção do mundo, não é? Depois leio muito livros, por isso também traz esses pontos de vista. Mas se eu pensar, por exemplo, na minha avó, que para ela não ter televisão é morrer, ela só, ela está circunscrita a três pontos de vista. E isso é assustador, não é? Ela está circunscrita às novelas, às desgraças da televisão e pouco mais. Por isso, como é que tu consegues depois até estabelecer uma relação ou até estabelecer um diálogo quando tu tens alguém que está a ser impactado por um algoritmo televisivo, não é? Mas é isso, é isso, é difícil. Quando veio esta questão da Helena Coelho, do facto de vir para a televisão, eu acho que ela, na verdade, a televisão pensou, nós temos que atrair um novo público, um novo público, mais uma vez, que está distante do público televisivo e atrair alguém de um outro canal, não é? Atrair alguém de um outro canal pode ajudar a trazer essa plateia para junto de nós. Não sei se foi isso ou não, mas acho que isso pode ter sido um dos motivos para essa conexão. Por outro lado, acho que o timing e este mídia, estamos aqui a discutir que se calhar estamos a ser todos circunscritos a uma informação mais pobre, mas o excesso também de Covid e o excesso de desgraças e o excesso de uma quantidade de coisas que nos estão a acontecer, estão-nos a colocar numa bolha tão saturante que nós precisamos de conteúdos que sejam simplesmente conteúdos para falar de parvoices. Por isso, também acredito que nesta fase que estamos a passar, nós vamos se calhar valorizar muito mais um Ant, uma Helena Coelho ou outro tipo de conteúdos que sejam mais de entretenimento puro para nos desligarmos um bocadinho de todos estes problemas. É quase como se fosse uma fuga. Portanto, conteúdos que se calhar têm menos relevância, ou melhor, menos relevância não quer dizer que sejam menores. Podem ter menos profundidade, mas também não têm que ter essa profundidade. E nós também precisamos disso, nós também precisamos de desanuviar, porque existe uma pressão muito grande sobre isso. Há espiada que depois nós vemos isso também muito na política, que é não vamos criar o pânico às pessoas, porque se as pessoas começarem a ficar com pânico, deixam de consumir, deixam de sair, isso também é perigoso para a economia. Portanto, é um bocadinho a mesma coisa do ponto de vista de consumo. Nós também não podemos estar só levados com coisas extremamente sérias. Não pode ser. O nosso dia-a-dia tem de ser equilibrado com coisas leves, que nos façam sonhar, mas também com conteúdo que nos possa integrar. Agora, será que o painel ou a linha editorial da televisão está a ser feita dessa forma? Não sei, porque de repente está a ser só sensacionalista ou só entretenimento e não está aqui a encontrar um equilíbrio. Por isso é que, e há pouco estava a dizer que acho que a SIC está a trazer novos pontos de vista com assuntos que são relevantes serem discutidos hoje na sociedade, de uma forma mais ligeira, mas com conteúdo sério. E isso é muito interessante, isso é importante. Porquê? Porque também não pode ser só um FEDiver, mas também não pode ser só coisas muito sérias. Tem que haver aqui um equilíbrio. porque se não, se nós não trouxermos isso para a televisão, o que é que vamos fazer? Vamos absorver conteúdo de outros canais, de outras, sim, de outros canais, que podem ser as redes sociais, o YouTube, ou seja o que for, porque queremos fugir, fugir daquilo, não é? Quantas vezes acontece-me de estar a jantar e o meu marido dizer pá, não ligues a televisão, eu já não suporto falar ou ouvir falar sobre aquele problema, ok? Por outro lado, quando veio a pandemia, foi muito interessante que provavelmente a nossa televisão estava ligada 24 horas por dia e, de repente, pela primeira vez, a sensação que tive foi eu só acredito naquilo que a televisão me vai dizer, eu já não quero receber ou nem ser impactada com a informação que esteja a circular no WhatsApp, no Instagram, no Facebook ou noutro sítio, porque eu não sei se é verdade. Enquanto que a televisão, de alguma forma, pelo seu histórico, isto pode ser totalmente mentira, não é? Mas, pelo seu histórico, pela sensação de segurança que nos passa, a sensação que me deu foi se eu ouvir aqui vai ser mais verdade. E isso também acaba por... É engraçado que, de repente, a televisão ganhou uma importância como não tinha há muitos anos, não é? porque era o sítio onde realmente nós podemos receber a informação séria. Agora, acho que todo o mídia é válido desde que nós, individualmente, consigamos encontrar esse ponto de equilíbrio. Não só nos sítios onde vamos buscar a informação, como também na diversidade de informação. Porque consumir conteúdos, se calhar, com menos profundidade, não está mal. Nós precisamos disso. Não há problema. Por isso, acredito que hoje, se calhar, muitas entidades, não é? Estão a crescer porque são ótimos a fazer pronto, assim, fediveres, assim, coisas que não interessa muito, mas que são parvas, mas que nós precisamos. Olha, o WhatsApp é um ótimo exemplo. Por exemplo, o meu pai é uma pessoa que fala muito pouco pelo WhatsApp e quando manda coisas, só manda coisas parvas. Assim, coisas de rir e eu fiquei a pensar, onde é que ele vai buscar isto? Mas é mesmo isso, tipo, é quase como se a figura dele no WhatsApp seja a pessoa que só manda aquelas coisas muito estúpidas para toda a gente se rir. Pronto, também é preciso. E há outros que se calhar é o caso, sei lá, se calhar é o meu caso. Mando coisas muito sérias. Eu só mando coisas sérias. Ou artigos super importantes para ler. Ou coisas... Pronto, e se calhar sou essa figura no WhatsApp. Sou a pessoa que está sempre a mandar essas coisas. Portanto, é um bocadinho tentar encontrar um equilíbrio, não é? É difícil. Na medida em que tens que adaptar, não é? A múltiplas plataformas. Porque há cada vez mais coisas, não é? O meu estúdio não desenvolve muito conteúdo para publicidade em concreto. O que nós fazemos muitas vezes é pensar a marca e trabalhar o ADN da marca e aquilo que é a estrutura base, basilar da marca. E depois, a seguir, provavelmente vai-se contratar uma empresa só especializada nisso, porque realmente requer um conhecimento que é outro patamar de informação, outro nível de informação. É quase como dentro da área da comunicação ou do marketing, há tantas áreas de atividade que cada uma delas tem a sua especificidade. Da mesma forma que é difícil fazer publicidade, se tu tiveres a dimensão ou as competências técnicas para fazer publicidade, tu realmente consegues impactar as pessoas de uma forma brutal e se calhar até mais fácil. O que é que isto quer dizer? Enquanto que se nós estamos a trabalhar num canal de televisão, tu vais desenvolver uma comunicação e tem que ser abrangente o suficiente que se calhar vai impactar o miúdo de 8 anos até alguém com 70. Se tu estives a trabalhar no digital, tu consegues fazer aquela publicidade para aquele segmento específico que tem aqueles interesses muito específicos. Portanto, tu consegues mesmo dirigir aquela imagem, aquele texto, aquelas palavrinhas, aquele botão àquele segmento específico que tem um determinado comportamento de consumo. Então, aí, nesse sentido, a publicidade é mais bem esgalhada porque é mesmo dirigida. Temos essa dualidade. por outro lado, vemos também o oposto, não é? Da mesma forma que existem os desafios de trabalhar dentro do digital numa perspetiva diferente, tentando fugir da componente do analógico ou dos mídias tradicionais, vês também a televisão a tentar adotar estratégias do digital. Então, no outro dia, há uma campanha que está a circular na televisão que é com a música do TikTok e é mesmo engraçado que a reação imediata de alguns familiares me dizem, ai pá, que coisa estúpida, isto não faz sentido nenhum. Eu disse, olha, se reparares bem, isto é muita piada. Primeiro, eles trazem a nossa realidade do digital para a televisão. Vês um sénior e um jovem a interagir e o sénior está com um ar de malandro, tem aquele ar assim mais pedido, portanto, é super engraçado porque tu associas este som automaticamente a um meio digital, mas tu estás a ser impactado por um meio tradicional e a verdade é que a música antecipa-te automaticamente aquela publicidade e depois tu ficas, eu sei assim, eu sempre que vejo isto eu começo a rir. Ou seja, ela a mim provoca boa disposição, a mim provoca-me uma sensação positiva e isso, mesmo que muitas vezes nós não consigamos dizer, se me perguntares o que é que eles estão a anunciar, eu não te sei dizer, mas eu estou a ser impactado por aquela marca que me está a trazer um sentimento e nós muitas vezes na área da comunicação e pronto, e nós que trabalhamos comunicação, nós o que nós precisamos de fazer e muitas vezes é o mais difícil é criar um sentimento das pessoas porque isso é o que vai ficar na nossa memória. Eu até posso não saber o nome da marca ainda, posso não saber exatamente o que é que eles estão a vender, mas eu já estou a ser impactado por aquela sensação. Portanto, quando mais à frente eu se calhar for impactado ou passar à frente da loja ou se for impactado mais à frente por uma comunicação que esteja a decorrer nas redes sociais ou receber um panflete em casa ou seja o que for, eu já vou ter um sentimento associado. Isso é mesmo importante e é muito difícil muitas vezes eu conseguir provocar isso, não é? Por isso, acho que é um desafio, acho que estamos numa fase em que temos de ser mesmo muito, muito criativos no que vamos fazer e temos sempre que nos colocar no papel do consumidor final. Eu acho que esse é o maior desafio que temos porque as marcas muitas vezes estão muito centradas em si, muito centradas na sua no que querem passar isto e aquilo e esquecem-se que quem está do outro lado são pessoas que querem de alguma forma estabelecer uma conexão connosco, não é? E nós às vezes é que não deixamos pela forma como fazemos. A maior parte dos meus clientes são fabricantes. O que é que significa? Significa que o mindset deles é produzir, eles são muito bons tecnicamente a produzir, conhecem muito bem nos mercados internacionais porque trabalham muito para marcas internacionais e devido aos financiamentos europeus aquilo que eu senti foi que eles começaram a ver como uma oportunidade de género. Eu tenho um know-how enorme no desenvolvimento de produto, em vez de eu estar a prestar o serviço a terceiros para a comercialização de um produto que eu sei que é muito bom e que o mercado quer comprar, eu vou atacar com a minha marca própria. Então quase todos o circuito que levaram foram quase todos mesmo o circuito que levaram foi desenvolver a marca e ir a feiras internacionais. Portanto continuaram a seguir muito o modelo antigo, não é? De desenvolver a marca ainda estar muito focada à questão de pronto temos de ter um site, não é? Porque o site é o portfólio da marca muito nessa onda. Falar do digital era quase uma coisa secundária. Só que depois também há os outros que vêm na perspetiva diferente que é eu quero ter um site e vou vender para o mundo todo e eu começo-me a rir. Olha, vender, estar no digital não tem nada a ver com o vender para lojas. É um mindset diferente. A equipa não pode ser a mesma porque uma coisa é ter um comercial que faz telefonemas, que vai a feiras, que aborda as lojas. Isso é um ponto de vista. Outra coisa é vendermos online. E então é um passo árduo, é um passo difícil que também senti que tal como eu muitas empresas não estavam preparadas para prestar esse serviço porque nós próprios entramos de uma forma muito lenta relativamente se calhar a outros canais da Europa. Portugal foi muito lento na aquisição destas novas competências. Tanto é que existe uma grande lacuna no mercado nacional de oferta até dentro destes segmentos. Não há assim nos últimos anos não há assim tanta coisa. Foi crescendo obviamente mas ainda não há muita experiência na prática de como é que isto se faz bem feito. Então eu acho que isso impactou obviamente as empresas. Portanto o que acabou por acontecer foi aquelas marcas que se calhar tinham um público mais jovem mais ávido de redes sociais foram as primeiras a adotar o digital porque as movimentações nas redes sociais permitiu eles entenderem e interpretarem que poderia existir aqui um público com quem eles poderiam ganhar alguma coisa e entra sempre aquela dualidade muito interessante que é ah mas eu não posso ter a minha loja online porque vou competir com os meus próprios clientes que têm as suas lojas então muitos deles deparávam-se com a anulação da sua loja online porque não queriam fazer concorrência com as suas lojas físicas com os seus clientes das lojas físicas e o que eu lhes explicava muitas vezes é que era complementar não poderíamos olhar isso dessa forma porque quanto mais notoriedade a marca tivesse no online mais as pessoas poderiam vender na loja física e as próprias lojas físicas têm que se reinventar então algumas isto também foi interessante algumas marcas que estavam mais resistentes ao digital começaram a vender em lojas multimarca online ou seja eram lojas físicas que já tinham o seu canal de digital e começaram a testar e a entender como é que o digital podia acontecer isso também foi um processo interessante portanto todos eles de formas diferentes uns rejeitaram completamente nem havia essa competência interna o que eu tentei explicar e sempre que posso tento explicar que para trabalharmos no digital é preciso haver competências específicas porque depois o que acontece muitas vezes é quem está a fazer a publicação nas redes sociais se for preciso às vezes é sei lá a designer ela até tem jeito ali para o design e ela vai fazer uns posts esta é a abordagem que muitas vezes as marcas têm e não pode ser de todo assim porque isto não funciona assim então é muito engraçado ver essa essa iliteracia como dizias e bem que vai impactar automaticamente portanto existe aqui uma lacuna tão grande de informação do que é que significa estar no digital que depois quando implementam é óbvio que vai correr mal porque nem têm as competências nem entendem como é que o digital funciona portanto tem que ser baby steps tem que ir testando se calhar com parceiros externos ou então ter alguém interno que até pode não entender muito bem mas pelo menos já está conectado com uma plateia que é nativa digital portanto já vai ter de alguma forma uma sensibilidade diferente e no geral muitas empresas têm uma lacuna enorme numa competência que para mim é transversal a tudo que é o marketing ou seja se numa empresa convencional que desenvolve marcas que vai a feiras se a figura do marketing não existe ainda mais difícil é desenvolver competências para o digital porque há uma base que é ausente primeiro porque tem um ponto de vista mais pronto mais antigo e que ainda não conseguiu descolar daquilo então eu acho que depois a passagem ainda é mais difícil então é muito interessante ver que se for preciso porta com porta estão com uma empresa que é altamente à frente e outra muito atrasada mas depois como são também empresas muito familiares é difícil essa passagem porque ainda está ali a mãe o pai que sempre vendeu muito bem como um ponto de vista e depois quando vem a segunda ou terceira geração que já tem um outro ponto de vista mas não tem a experiência há ali sempre um atrito de gerações que dificulta muitas vezes esta visão mais mais à frente eu acho que temos que encontrar um equilíbrio entre os dois isso não tenho dúvidas as lojas físicas não acabaram muito pelo contrário nós se calhar até vamos daqui a uns anos sentir uma necessidade maior dessa dimensão física porque estamos tanto no digital que a ausência do toque nos vai fazer falta portanto eu acho que isso vai ainda mesmo acontecer e se calhar podemos ser uns privilegiados porque vivemos muito esta dimensão física e agora estamos a viver se calhar de uma forma intensa o digital mas não se calhar ao nível que se calhar os nossos filhos possam vir a viver a questão é que esta passagem como qualquer passagem eu acho que tem um bocadinho a ver com isso qualquer passagem é sempre difícil não é? porque e muitas vezes a justificação é essa para que é que eu vou fazer isso se eu estou a vender e não preciso nada disso não é? e aí eu preciso oh pai mas olha que o mercado está a caminhar para aí está calado que tu não sabes nada disto e isto acontece muitas vezes por isso muitas vezes o que eu sinto é que estas novas gerações têm quase que conseguir provar à revelia que isto funciona para depois então haver essa aposta e a verdade há uma marca muito gira uma marca de calçado que começou com este pensamento portanto começou com vender meramente em lojas não é? e fazer feiras internacionais até que se apercebeu que havia uma lacuna enorme que é um dos maiores problemas que o setor apresenta que é muitas vezes nós levamos por exemplo uma coleção de 30, 40, 50 modelos e estamos circunscritos ou quase reféns da visão do comercial não é? o comercial diz que é o ABC e mesmo que eu tenha um leque mais variado do meu produto eu vou-me singir à produção do ABC não é? e fico por ali o que é que acabou por acontecer? como era uma marca nativa digital e começou logo desde cedo a estabelecer uma boa relação com os seus clientes começou a perceber que todo um outro setor da comunicação como era o caso do marketing de influência muitas figuras públicas e até consumido ao final solicitavam um produto que não estava a chegar às lojas e de repente ficou aqui uma situação muito ambígua do género espera aí as lojas estão a pedir uma coisa porque é uma visão que tem se calhar mais mais segura não é? eu até posso ter o sapato amarelo mas eu se calhar vou escolher o preto porque é quase certo que eu vou vender o preto então nem davam a possibilidade do amarelo ir para a loja estou a inventar ok? mas imaginemos que era uma coisa deste género então é muito curioso perceber que também ficamos reféns de um ponto de vista se calhar um pouco até antiquado um ponto de vista muito enviesado de quem pronto já está numa sapataria há muitos anos e vende sempre da mesma forma e tem um ponto de vista muito específico e havia um leque de produtos muito interessantes que não estavam a chegar ao mercado e o público digital começava a solicitar aquele produto então a marca decidiu comercializar online todos aqueles produtos que estavam a ser rejeitados estou a exagerar no que estou a dizer mas pronto mostrava-se que havia de alguma forma essa recusa por parte das lojas e a marca começa a vender de uma forma tímida no início as lojas levaram muito a mal como já era de esperar porque vocês estão a fazer concorrência isto e aquilo e a ideia foi não calma o que vocês não estão a solicitar nós vamos disponibilizar a marca começou a perceber que os artigos que tinham já nem eram o suficiente era preciso arranjar novos argumentos então começou a desenvolver produto especial só para o digital e digo-te uma coisa se não fosse esta postura da marca de há dois anos para cá se não fosse isso provavelmente na pandemia a marca tinha faturado do zero porque as lojas cancelaram tudo foi um problema e a marca vendeu sempre 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 no digital porque conseguiu estabelecer essa relação e é curioso que de repente a gestão meramente de produto fez com que obrigatoriamente eles caminhassem para o digital por testarem uma coisa e depois as lojas a responderem a outra então isso também é muito curioso ver a evolução como é que as coisas vão acontecer eu vivo numa família que são educadores portanto são são professores uns na universidade outros outros dão aulas no secundário outros deram aulas na primária portanto tem sido curioso ver a evolução aquilo que eu sinto é que muitas vezes os professores não conseguem fazer mais porque estão completamente absorvidos por uma burocracia abismal mudar isto é de uma complexidade entre as escolas brutal e digo-te uma coisa eu fiquei muito admirada com a velocidade com que algumas escolas deram resposta à pandemia por exemplo falo por experiência própria que estava a dar aulas fisicamente e de repente na semana seguinte estávamos no digital os alunos aderiram a uma velocidade super grande a escola adaptou a uma velocidade super grande e depois o mesmo aconteceu por exemplo nas escolas que eu conheço portanto nos outros familiares que tenho que também dão aulas também houve essa rapidez de resposta senti isso também junto de eu tenho muitos sobrinhos e os meus sobrinhos todos também rapidamente se adaptaram agora há aqui algumas lacunas não é que que isso tem a ver um bocadinho com o perfil do português e se calhar até com a nossa educação eu lembro de há uns anos quando trabalhava na SONAI ter ficado impressionada com a visão da empresa e eles estavam mesmo à frente eu só dizia eles sabem isto tudo como é que eles não implementam isto porque é que isto não está a chegar aos portugueses ainda me lembro da aplicação do continente que está há uns anos valentes atrás quer dizer porquê que eles ainda não puseram a aplicação então havia uma justificação muito clara não havia aplicação porque os portugueses não tinham 3G não tinham telemóveis 3G ainda tinham telemóvel antigo portanto seria impossível disponibilizar uma aplicação porque o nosso sistema operativo o nosso software não acompanhava aquilo que estava a ser a evolução do mundo portanto nós Portugal nós país estávamos atrasados em relação aos outros e neste momento eu vejo lacunas e falo com muitos professores não é e vejo lacunas enormes em várias coisas que é por exemplo o meu marido que é professor ele disse eu neste momento quero lecionar junto de alguns alunos e não posso porque eles não têm computadores e diz ele só depois choca-me porque muitos não têm computador mas se for preciso tenho o último telemóvel topo de gama e diz ele é aqui que o problema começa a acontecer na medida em que muitos alunos que ele tem se for preciso dominam os telemóveis as aplicações tudo a uma velocidade brutal mas depois não conseguem fazer um raciocínio simples um raciocínio linear de empurrar uma pasta por exemplo para uma dropbox então ele também reparou que alguns alunos acho que houve uma modificação qualquer que foi a disciplina de TI que desapareceu de algumas escolas então coisas muito básicas como abrir um ficheiro empurrar um ficheiro coisas muito simples eles não sabem fazer mas se for preciso coisas mais complexas sabem o que é que muitas vezes os alunos também dizem professora não dá para editar este vídeo mas no telemóvel não tem que ser neste programa do computador e ela já deu conta que se calhar se os pais perguntarem queres um computador ou queres um telemóvel um telemóvel o computador não interessa só que depois eles não conseguem fazer estas analogias não é? porque eles são habituados que é no touch não é? tudo no touch e funciona tudo assim então é muito curioso ver algumas eles têm competências em muitas coisas mas depois há outras muito básicas que eles não sabem fazer e isso às vezes é um bocadinho assustador porque o próprio ensino primeiro está atrasado e depois dentro do ensino parece que se está a passar assim algumas etapas não é? porque o mercado de repente evolui muito rápido em relação a algumas coisas mas depois há outras muito básicas que eles não sabem não sabem executar o que é que eu também dou conta? quando alguém se candidata à minha empresa e pronto e estamos a trabalhar eu não sei o quê muitas vezes é muito engraçado ver também a evolução porque mais uma vez por exemplo a última pessoa que eu tive tinha pai também 10 anos de diferença de mim e então é muito curioso que muitas vezes eles dizem assim ah Joana mas eu não aprendi a fazer isto na faculdade e eu e? eu na faculdade eu aprendi freehand amiga ouve nós já dominamos ilustrators e por isso isto não não tem nada a ver então muitas vezes a conversa é a faculdade o que te vai dar são bases a faculdade ou a escola vão-te dar bases para tu entenderes um determinado raciocínio uma estrutura de pensamento e depois tu tens de ter a capacidade de aprender autonomamente e nesta semana há uma seguidora qualquer nas redes sociais está a dizer Joana eu tenho este curso e agora gostava de tirar outro qual é que tu achas que é o curso certo aquela coisa do qual é o curso que vai fazer magia e eu vou começar a trabalhar eu disse olha não há curso certo ou errado o que vai acontecer é tu vais estar o resto da vida a estudar porque o mercado é completamente diferente enquanto que há uns anos nós começávamos estudar depois a fase seguinte era trabalhar depois a fase seguinte era descansar o mercado já não funciona assim hoje em dia tu tens que estar sempre a estudar sempre a trabalhar e sempre a descansar e o futuro vai ser por aí portanto tu não vais parar de estudar hoje eu posso te recomendar este curso mas é só um dos muitos que tu vais tirar porque o mercado está a andar a uma velocidade tão grande que tu tens que entender quais são as competências que necessitas de adquirir para ir adaptando à realidade até porque também já não existem empregos para a vida nós vamos ter vários empregos diferentes todos eles podem estar uns conectados com os outros mas já não há empregos para trabalhar 40 anos como aconteceu com os meus pais isso não existe já não existe portanto tu tens que ter a capacidade de adaptação e tens que ter uma essa capacidade de tu estudares individualmente da mesma forma que todos nós podemos desenvolver conteúdo todos nós temos que ter a capacidade de angariar novas competências daí eu achar que isto mais uma vez da pandemia está a ser bom na medida em que está a acelerar alguns processos dentro do ensino porque o ensino estava atrasado posso-te dizer que eu conheço pessoas que quando isto aconteceu tinham reuniões via chat porque os colegas nem conseguiam abrir o Google Meet ou um Zoom ok? entanto aquilo evoluiu para discussões via e-mail e depois do via e-mail evoluiu isto é um processo há muitas pessoas com 60 anos que estão a aprender a fazer isto pela primeira vez portanto a pandemia vai acelerar muitas coisas e o tamanho que vai acelerar foi o ensino à distância esse ensino à distância vai ajudar-nos a abrir novos caminhos esta semana fiz uma sondagem sobre o valor que por exemplo vocês gastavam em viagens estão neste momento a alocar a quê? e eu perguntei tipo saúde e bem-estar alimentação coisas para casa educação e a porcentagem de educação é enorme muitas pessoas aproveitaram esta fase para se instruírem com novas competências portanto para mim o futuro passa muito por conseguirmos fazer o ensino à distância cada vez nós vamos ter que angariar novas competências e vamos procurar alternativas não há na minha perspetiva já não há aquela lógica de provavelmente nós vamos escolher uma ou outra escola só por uma questão de notoriedade de género é importante estar no meu currículo que andei ali ou acolá só quase uma chancela mas eu falo por experiência própria eu já andei já estudei em algumas escolas e provavelmente todos os cursos que tenho feito à distância e aquilo que me tem possibilitado tenho aprendido muito mais porque são pontos de vista de quem está a trabalhar na prática diferentes do que por exemplo essas escolas é quase como se a escola fosse importante para validar conceitos base mas depois os cursos que neste momento existem alternativos são quase processos de aceleração da velocidade a que as coisas estão a andar por exemplo a mim custa-me imenso ver um livro de marketing quando eu vejo livros de marketing digital eu penso assim quando eles estão a imprimir este livro este já está desatualizado um dos maiores problemas que temos no nosso país atenção é a minha perspetiva que é existe um grande um grande gap entre a educação e a indústria e é tão grande este gap que fala-se muito sobre isto mas é mesmo um grande eu agora estive a dar aulas no curso de licenciatura em móvel e eu perguntei-lhes pois vocês já devem vocês devem ter disciplinas 3D não é? e eles quase dizem não eu disse vocês não têm aulas 3D eu disse mas as fábricas estão todas a caminhar para aí para a moda digital não e eu pensei eles nem a base do 3D têm os designers que já estão dentro de fábrica já estão a desenhar tudo em 3D e estes miúdos vão sair da faculdade começaram há 3 anos sem uma competência básica se calhar para qualquer designer do futuro e eu só disse e eles a professora mas acha que é importante eu disse querem o meu conselho tirem já um curso eu se calhar isto até nem se devia dizer não é? nesta escola é quase como se eu estar a passar uma chancela à escola que a escola não está a conseguir acompanhar e depois houve várias coisas que falei com eles falamos um bocado também de marketing digital e eu disse mas vocês não têm marketing digital? ou não têm nenhuma competência na área do digital? não professora então por acaso foi uma das coisas que eu na escola uma das coisas que eu disse que achava importante essa dimensão do digital ao qual a escola me responde Joana concordamos perfeitamente contigo mas há aqui uma questão este curso tem de estar estanco por mais 2 anos e se calhar só daqui a 2 anos é que podemos começar a ponderar a construção por exemplo de uma disciplina só ligada ao marketing digital eu só pensava meu Deus nós já estamos tão atrasados vamos ter que esperar dois anos para isto mais uma vez entramos onde? na lógica da burocracia então a única forma é as escolas também terem primeiro mais flexibilidade então neste caso a escola que me sugeriu foi nós não vamos ter essa possibilidade de uma forma formal mas que alternativas é que podemos ter informais? workshops seminários ou seja encontrar outros veículos para que isto seja possível ser dado ao aluno e achei interessante a escola ser flexível a esse nível mesmo assim o que é que eu acho que pode acontecer e o que é que eu acho que faz sempre mais sentido para qualquer aluno primeiro tirar a formação sempre na mesma escola também não é bom é importante irmos a várias escolas para ter pontos de vista diferentes isso é super importante porque muitas vezes também podemos cair no erro de dentro da mesma escola ter as mesmas disciplinas com os mesmos professores se eles eram uma nova vamos repetir a nova mais à frente isso aconteceu mas eu não gostei da experiência por outro lado acho que pode fazer mais sentido o aluno entender qual é a competência que necessita e procurar isso fora ou numa outra escola ou em coisas alternativas agora muitas vezes o aluno ainda não tem nem a experiência nem a visão nem o acompanhamento não é? por exemplo neste momento eu tenho alguns alunos que me estão a perguntar professora eu quero continuar a estudar gostava de ir por aqui o que é que me aconselha e eu dou-lhes várias opções de escolas por exemplo ou com base no que eles vão dizer até pode não ser uma escola pode ser olha vai bater à porta desta empresa e pede-lhe um estágio vais aprender mais do que se calhar estar a integrar uma escola ok? ou então dou-lhes um leque abrangente de escolas e explico porque é que umas podem ter maiores ganhos do que outras nunca invalidando nenhuma porque não sou eu que vou decidir isso pelo aluno ele é que tem que entender qual é o percurso que quer fazer e tomar a sua decisão mais uma vez temos que diversificar a oferta para eles chegarem a esse raciocínio por isso é que para mim ter um espírito crítico eu desculpa João só mesmo para finalizar eu sempre nas aulas eu dizia-lhes sempre porque é que tomaste esta decisão ah professora e tenho que ir apresentar isso vocês nem que digam uma grande baguseira falem expliquem o vosso ponto de vista defendam o vosso ponto de vista é mais importante vocês estarem a discutir comigo porque é que acham que é preto em vez de ser branco do que estar a dizer que o preto é um preto profundo isso não interessa o que interessa é que vocês defendam esse ponto de vista porque é esse ponto de vista que vos vai diferenciar no mercado e é esse ponto de vista que vos vai permitir tomar decisões diferentes porque vocês têm que saber as opções que estão a tomar e têm que ter consciência das opções que estão a tomar não é porque eu falei é porque vocês estão a defender esse ponto de vista e é uma lacuna brutal não há esse raciocínio mas isto ainda é mais grave por exemplo eu tinha alunos que estavam no terceiro ano de faculdade de moda nunca tinham entrado numa fábrica e eu disse assim vocês nunca foram a uma fábrica tipo só depois foi azar porque entrou a pandemia e eu não consegui porque eu só pensava assim bastava ir com eles a um dia uma fábrica só aquela aula só de ir visitar eles ganhavam mais do que eu estar ali a debitar como é que a indústria da moda funciona não é? e é essa ausência até física se calhar de uma consciência de como é que as coisas funcionam que faz com que esse distanciamento ainda seja mais grave não é? ainda seja mais 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 difícil depois de ser explicado porque provavelmente eles vão pedir emprego a uma fábrica e é a primeira vez que vão entrar numa fábrica isto não pode acontecer não é? mas mas também sinto que os meninos têm que ser mais curiosos e e também não são são muito preguiçosos acham que resolvem tudo atrás de um telemóvel e e a a e e a e Legenda Adriana Zanotto